Vamos gravar mais uma partida no desert Tá vindo, tá vindo o enemy, enemy, daqui ó Desse lado Desse lado Me derrubou, não morro, não morro Deinko Estou ali Soprícia Isso Foi obrigado Tem um time costas. Provável. Vou flanquear, vou flanquear. Stay flanquear. Outro time, outro time. Estou flanqueado. E deu. Não, não. Estou flanqueando, estou flanqueando. Tô aqui, Ana. Sumiu. Sumiu. Não sei onde está, não. Calma, calma que eu vou... Tira lá a marca aqui. Da onde? Da onde? Da onde? É do morro? Vou dar a volta. Vou flanquear. Vou flanquear, flanquear. Na montanha? Na montanha. Marca, marca. Conseguimos. Já vi, já vi, já vi. Tem um lá, já fugiu lá, fugiu. Fugiu, fugiu. Está fugindo, está fugindo. Está fugindo. Está fugindo. Está fugindo. Não caiu, não caiu, não caiu, não caiu, tem massa, tem massa, morreu? Ah, então tá bom, então tá bom, foi, foi, foram todos, foram todos, ok, 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 não tem nada, não Matei um bem full ali, ó, vou pegar ali, matei um loot ali, e um lá na pedra, não tinha nada de boa não, se não tinha nada, né a pé, né, aí, Tchau, tchau. Tcheneyar Tcheneyar Não tinha nada, eles que eu matei não tinham nada de bom O que eu matava sem pressionar Tcheneyar Tchene logs Tcheneir McGp90 É a mira boa A bola tá de leveza aqui ó, tem uma bola tá de leveza aqui ó, se alguém quiser Tu não quer uma bota de 7% rapaz, vambora E esse corpo aqui ó, achei que os cara tava melhor equipado, mas não tava muito bem equipado Vamos extrair pra jogar o outro, porque aí não fiquei esperando, porque aí não espera né E aí 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 Vamos Vamos aí, não precisa esperar A gente já joga a próxima É dentro, dentro né Acha uma arma boa, tá difícil Uma W Uma W Acha Tô achando cura pelo menos E aí Digo Digo E aí E aí E aí E aí Um E aí E aí Bora, bora Não gosta Você não gosta de nos afetar não Vambora, vambora Opa Sai do mapa sem querer Sai do círculo sem querer E matei as carinhas aí Quatro Não deu muito loot não, mas valeu Tchau 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 Tchau